O açude aqui é reformado, levantado a parede, boa. Foi tirado um bocado de terra aqui dentro do açude. E aqui já a estrada, né? Se ele deixa pra hoje, tava desmantelado, hein? É, tem que saber a oportunidade. A oportunidade, se perder o bicho pega. Aqui já, essa noite já choveu, já não dava pra fazer mais, né? Não dava pra fazer esse bicho aí mais, não. E aproveitou os melhores espaços pra fazer a estrada. Pra não dar atoleiro, não passar de cima de pedra. Pra já ver aqui de carro, já comprovou que a estrada tá boa. Aqui é a divisa com João Bosco. Aí aqui atrás do açude, eu vou fazer um aterro de pedra. Vou juntar essas pedras todinhas. E vou fazer um aterro aqui de pedra. Passagem da grande todinha. Fazer aqui, ó. Uns quatro metros ou cinco. Vai pegar uns cinco metros. Daqui pra lá eu vou fazer todinha. Tem, ó. Um metro. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis metros. Tem que fazer seis metros. Seis ou sete metros. Fazer o carro aqui todo. Aqui tem uma... Uma ladeirinha básica, mas é... É tranquilo. É. Dá pra passar cegado. Seis a sete metros. Aqui é outra a sua, já da terra de João Bosco. Não tão aguentando ainda o delas. E vão boas. Mas é mais aí que vai, aumentar mais. E já tá quase vinte e quatro horas nesse clima de... De chuvisco. E na madrugada deu uma chuvinha boa. Na manhã de ontem também deu uma chuva boa. Então... O clima já tá mudando aqui no sertão. Graças a Deus. O nosso... O nosso verão... Ele é regado a água. A chuva. O sol bate forte... Durante um dia, dois... E depois toma chuva de novo. Graças a Deus. Aqui a... A matinha preservada. E a estradinha facilitando. Então, o pai vai retirar os tocos que restaram da máquina. Com os trabalhadores. Pra facilitar. Ainda mais o acesso. Tira as raízes pra não... Não voltar a crescer. Ficou boa. Ficou tranquila a estrada. Tira esse mato todinho do pé da seca. Desrompou as costas de... Se pôs e se joga pra trás. Muito lindo. Tá chegando aqui na entrada... Da terra e da estrada. Aqui o pai vai fazer... Um coxete. A priori, né? Aí, futuro... Pode fazer uma cancela bem bonita. Pra dar o acesso aqui, né? Então, já vem a estrada reta. Com a estrada vicinal. Estrada principal da gente aqui. Aqui a nossa entrada por sítio. E o Mata Burro. Aí, em vez de fazer a entrada por lá. Pra dar mais trabalho e tudo. Já fez a entrada reta aqui. Vai fazer um coxete pra facilitar. A entrada. Pronto. Aqui é o curral de um bucho já. Tem a entrada. A estrada vai ficar reta. Não vai pegar... Não vai pegar nenhum dos lados aí. Vai pegar o tapando o arame aí. E... A cerquinha provisória que o pai fez. E depois vai fazer o coxete pra... Ficar bem feita a entrada. Então, valeu. Qualquer coisa. Estou às ordens. Tchau, tchau. Tchau, tchau.